Provavelmente, muitos de vocês que já eram acostumados com o Devil May Cry 4 sentiram falta no Devil May Cry 5 da Yamato para o Dante. A gente podia fazer alguns golpes aí bem rápidos, como emendar o Million Stab, cancelar com o Royal Guard, passa para a Yamato, depois levanta o inimigo, volta para a Yamato, e esse tipo de moveset muito rápido e fluído faz falta no Devil May Cry 5. Inclusive, eu tenho alguns mods aqui para fazer com que o jogo se pareça mais com o Devil May Cry 4, mas a Yamato não estar no inventário ainda fazia muita falta. Porém, um modder conseguiu adaptar a Yamato para o Dante no Devil May Cry 5, e é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Olá meus jovens, Dante Black com vocês, e é exatamente isso que vocês ouviram. Agora, através de um mod, o Dante tem acesso a Yamato, mas não é apenas os golpes que ele tinha no Devil May Cry 4. Quase todo o moveset da Yamato do Verge foi adaptado para o Dante. Então, jovens, antes de eu mostrar isso, claro, deixa o like no vídeo, ajuda muito o canal, se inscreva e ative o sino também para que vocês consigam acompanhar os próximos conteúdos do Devil May Cry que eu trago para o canal, e é claro, se você puder, compartilha esse vídeo com algum amigo seu que gosta de Devil May Cry, que goste do Virgil, que goste do Dante, e principalmente os fãs do Devil May Cry 4, assim como eu. Como vocês podem ver, eu estou aqui dentro do Bloody Palace, e a Yamato, ela substitui a Devil Sword Sparda. Aqui vocês podem ver que é uma Yamato Spectral, estilo a que o Neuro tem quando ele ativa o Devil Trigger. Aí eu tenho acesso aqui a alguns golpes do Virgil, por exemplo, o Rapid Slash. Posso fazer levantando, ou posso fazer jogando o inimigo para trás. Posso bater aqui, com a Yamato também, como se fosse aquele, acho que é o taunt do Virgil que ele faz isso, né? Dá para levantar o inimigo com a Yamato, bato para o Sword Master, ou bato só uma vez, né? Bato uma vez e joga ele para baixo. Se você ativa o Devil Trigger, você pode fazer um Stinger, e aí no lugar do Stinger, sai a Dreadment Cut. E também tem o Dreadment Cut-End, que está no estilo Sword Master. Eu coloco para trás, seguro, e o estilo sobe bastante, então... Na maior parte das vezes, isso aqui vai matar o inimigo instantaneamente. Aí uma outra combinação interessante que dá para fazer aqui, né? Deixar o Iberion equipada, deixar o Royal Guard aqui também, faço o Millions Tab, Cancelo o Air Guard, Yamato, levanto... E aqui eu peguei um pouco da inércia, né? Porque eu estou com um mod que me coloca a inércia. Então vocês viram que o meu... O Full House ali, passou direto por cima do inimigo. Mas está bem bacana, está bem dinâmico, e mano, isso aqui está muito bonito. Eu só gostaria de poder combinar a mesma arma, sabe? Tipo, eu estou com o Iberion aqui, tinha um mod antes do update do Vurge, né? Do Vurge ser adicionado no jogo, que fazia você poder colocar a mesma arma várias vezes. Então eu poderia colocar o Iberion aqui, passava aqui para a Yamato, aqui voltaria a ser o Iberion, e depois qualquer outra arma que eu quisesse, sabe? Poderia colocar a mesma arma duas vezes. Porque aí não me atrapalha no mundo set. Enquanto eu estou... Por exemplo, Eu levanto aqui, para bater é no Silvio Sword Master. Já com a Devil Sword Dante, para bater é com o Botão Triângulo. E vai fazer um combo bem rápido, com as três Devil Swords aqui, e isso... Eu tenho que pensar bastante. Não é tão fluido, tão rápido, que nem é no Devil May Cry 4. Mas ainda assim, está muito bacana, está muito foda esse mod. E eu recomendo que vocês baixem ele. Eu vou deixar o link aqui na descrição, do Nexus Mods, onde você pode baixar esse mod aqui para você, no seu Devil May Cry 5. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E caso vocês queiram que eu faça outros vídeos de mods aqui no canal, deixem algum comentário aí, falando algum mod que você gostaria que eu mostrasse, ou simplesmente se você gostaria que eu fizesse. Tem algumas modificações que eu já fiz aqui no canal, na verdade, né? Tem o... A Devil Swords Sparda no Devil May Cry 1. Não chega a ser um mod, porque já está dentro do jogo, né? Mas, ainda assim, é uma modificação, e não é em todo lugar que você vai encontrar, né? Alguém utilizando a Sparda no Devil May Cry 1, com Devil Trigger e tudo mais. E não é em todo lugar que você vai encontrar alguém utilizando a Yamato no Devil May Cry 5. Com o Dante, né? Então, meus jovens, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um like, se inscrevam no canal, caso vocês sejam loucos por aqui. ativem o sino para acompanhar todos os conteúdos, e, é claro, coloquem para receber as notificações em primeiro lugar. Ativem o sino, e coloquem para receber todas as notificações. Assim, vocês sempre conseguem acompanhar o conteúdo do canal. Jovens, se cuidem, e até a próxima. Um forte abraço. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri